No perímetro urbano da rodovia 452, fiéis e devotos à Nossa Senhora da Abadia foram atropelados por um veículo que evadiu a pista contrária, invadiu a pista contrária. Carolina Vilela, ao vivo da nossa redação de jornalismo, como esse fato aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Pimenta. É isso mesmo. Continuam internados no Hospital de Clínicas da UFO os três fiéis atropelados no sábado, dia 2, quando faziam a tradicional caminhada até Romaria para a festa de Nossa Senhora da Abadia. Um carro invadiu a contramão e acertou em cheio as vítimas. O motorista fugiu do local sem prestar socorro aos romeiros, viu, Pimenta? A Vanessa Martins, de 22 anos, sofreu fraturas nas pernas e escuriações por todo o corpo. Ela passou por cirurgia e continua em observação. João Luiz Segato, de 19 anos, foi resgatado consciente com suspeita de fratura na perna e lesões pelo corpo. Ele não precisou de procedimento cirúrgico, mas também foi mantido no hospital por precaução. Já a adolescente, Luane Ferreira, de 14 anos, é quem está em estado mais grave, Pimenta. Ela foi socorrida inconsciente, com fratura exposta em uma das pernas e vários ferimentos. Segundo informações de amigos, a nossa reportagem nesta manhã, o estado dela é gravíssimo. Agora, você imagina, Carolina Vilela, se no perímetro urbano, onde a velocidade não é tão alta, as pessoas acabam ficando gravemente feridas, você imagina numa rodovia onde as pessoas não trafegam, apesar do limite de velocidade de imposto ser na 452, 80 km por hora, ninguém trafega baixo de 110 km. Essas pessoas terem sobrevivido, um verdadeiro milagre, concorda? É verdade, Pimenta. E um detalhe é que as pessoas são orientadas, os romeiros são orientados a caminhar na contramão, para que eles vejam aqueles veículos que vêm em sua direção. E esse carro veio pelas costas, né?